O Paulo, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Domingo Sábio de Solidariedade, é o convidado ao vivo do RDTV desta terça, dia 27 de maio. Na oportunidade, o gestor vai revelar as ações que pretende implementar na pasta que até semana passada era comandada por Elias Alves de Andrade. Para participar desse bate-papo que começa às 8h30 da manhã, você deve acessar o endereço tv.rlis.com.br e enviar o seu questionamento. Repassamos ao nosso convidado. Além disso, não perca todos os detalhes da entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, ao deputado estadual José Lima, do PSD, sobre a Operação Ararate, que culminou, inclusive, na prisão dele na última terça-feira, dia 20 de maio. Então é isso, vejo vocês às 8h30 da manhã, o endereço que você vê aí no vídeo, e também na TV Mato Grosso, no canal 27, para você que é da Baixada Cuiabá. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri